Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito, que a gente aqui, mano, tá só crescendo a família Nunes, mano. Então vem fazer parte, vem fazer parte, porque, mano, a gente tá aqui com um patrocínio incrível no canal, que eu quero ser embaixador, hein? Eu quero, mano, rumo a embaixador da Arena Wire, mano. Só por ser embaixador de vocês, eu tô puxando o saco aqui. Não, brincadeira, gente. Mas enfim, a Wire me mandou esse tecladinho, o Wire Dunk, mano. É o teclado mecânico TC248, mano. Ele, mano, olha só. Não, olha só, gente, que coisa linda. Tá aqui, ó, escrito pra vocês verem. Configurações, peso, tamanho. É um conector USB 2.0, cabo de nylon com 1,8 metros, switch de mecânico azul, mano. Ele é um LED Rainbow. Como diz aqui, ó, 3 anos de garantia. E ele é um LED Rainbow. O que que significa um LED Rainbow? Ele não é aqueles RGBs que tu muda. Ele fica nessa cor aqui, ó, tipo um arco-íris, tá ligado? Enfim, mano, vamos abrir, que eu já tô louco pra ver aqui. Mas deixa muito like nesse vídeo pra Wire me patrocinar aqui e eu virar embaixador deles, mano. Pelo amor de Deus. Essa é a minha meta agora, ser embaixador da Wire, mano. Então a gente tá fazendo um unboxing aqui bolado, tá criando conteúdo bolado pra eles também. Vai que, né? Vai que eles querem que... Rafa, vamos convidar você pra ser influenciador. Mas enfim, mano. Lembrando que tem outros produtos. Eu vou abrir também o mouse, mouse Monray. Já saiu aqui, eu acabei de gravar o da Raiko, um headset. E principalmente isso aqui, mano. Eu já vou dar um baita spoiler do... Mano, da minha nova tela, que é o monitor gamer da Wire, Kai. De 24 polegadas, 144 Hz. Vai sair no canal tudo aqui, mano. Todo o setupzinho da Wire. Mas enfim, vamos abrir aqui. Uma coisa que vem muito bem embalada, gente. Eles se preocupam muito com a embalagem, muito bonita. Inclusive, né, muito bonito. Pera aí, mano. Meu Deus, mano. Eu acho que eu precisaria de uma tesoura e a cimenta melhor, mano. Do que eu tentar tirar pelo por pelo aqui, ó. Agora sim. Agora a gente conseguiu. Vamos aqui abrir. A gente puxa pra cá. Puxa pra cá. Puxa pra cá. E já abrimos, mano. Vocês vão ver antes de mim, esse teclado lindo e maravilhoso. Parabéns. Vocês ganharam um monte de papel. Eu tirei da caixa. Só tem o manual aqui, gente. Importante ler o manual. E é isso, mano. Não tem mais nada. É só isso não, né? Tudo isso. Temos aqui as especificações. Manualzinho é sempre bom guardar. E temos aqui, agora sim, mano. Agora sim, em primeira mão, o nosso teclado mecânico da Wire. Vocês estão ouvindo? Olha só. Olha que gostoso. Mano do céu. Ele é do tamanho do que eu tenho aqui, mano. Praticamente do tamanho de um que eu tenho aqui. Porém, não é mecânico. É semi-mecânico. Eu já gosto do meu, mano. Mas esse aqui parece ser bem melhor. Porque ele é todo mecânico. Olha só, gente. É bem simples. Muito bonito. E a gente já vai ligar ele aqui pra ver esse Raybon. Esse RGB Raybon. Já vamos fazer o teste aqui. Só um momentinho. Tô desencapando aqui. E uma coisa muito importante que vem nessas coisas da Wire é isso aqui, mano. É o USB 2.0 normal. Isso aqui evita que queime e estrague, mano. Porque quando tem uma carga elétrica muito mais forte, já meio que barra aqui. Mas vamos lá fazer o teste. Pera aí. O cabo é muito grande. É 1,8 metros. Olha só, mano. Deixa eu apagar a luz pra vocês verem. Cara, já tá um... Na verdade, ele tem vários modos, tá, gente? Gente, vários modos. Eu preciso aprender a trocar? Talvez. Consegui, galera. Os efeitos gamers desse teclado aqui do Dunk. Mano, tem que apertar o FN e apertar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. São 6 efeitos. Tem esse primeiro aqui, ó. Que vocês podem ver. Que as teclas W, ASD e as setas são pra modo gamer, né, mano. Elas ficam acesas. Eu vou apertar o FN2. Ele fica algumas teclas só também, ó. Acesas, vocês estão vendo ali, bonitamente. Deixa eu apertar o FN3. Ele fica algumas outras teclas também, ó. Vocês podem ver ali o comecinho, ó. Algumas só. O FN4. Ele acende o resto. O FN5. FN6. Galera, agora sim o teclado todo ligado, mano. Ele tem muitos modos. Olha que bonito, mano. É por isso que ele é chamado de teclado Rainbow, mano. Olha que bonito que fica no escuro, mano. Pra quem gosta. E olha só como ele é mecânico, mano. Ele dá pra ver por baixo ali. Pra limpar é muito melhor, gente. Pessoal, tem um efeito muito legal que é clicando FN mais INS. Que é esse quadradinho aqui, ó. Vocês viram, né, mano? Conforme eu clico, acende a tecla. Olha só, por exemplo, o de baixo aqui, ó. Vou mostrar esse daqui, ó. De baixo, ó. Ó, acende a tecla. Tem vários efeitos mó legais, mano. Ó, se eu clicar FN mais coisa. Ele fica meio que girando. Ele fica brilhando. Se eu apertar FN. Ele fica de outro modo também. São mais 10 modos que tu pode deixar programado o teu teclado. FN de novo. Ele fica, parece Natal, tá ligado? Olha ali, ó. Ele fica piscando igual a luzinha de Natal. Stranger Things, negócio. Esse aqui também é legal. Ele fica fazendo o percurso todo do mouse, ó. Até chegar no caminho, mano. São 10 efeitos. FN mais INS. Ele faz o lado contrário também. Ele desliga. Ele fica piscando igual doido também. Fazendo um efeito legal demais. Ele tem o Wave, eu acho que é, mano. Ele vai pra lá e vem pra cá. Muito da hora. E fica o todo ligado, né, mano. Eu prefiro o todo ligado. Senão eu fico me distraindo. Enfim, pessoal. Esse foi o teclado Dunk. Teclado mecânico, gente. Vocês podem ver aqui, ó. Ele tá ligadinho. Top bagarai. Lembrando que o cabo dele, mano. Vocês vão poder ver aqui, ó. Ele é de... Mano, ele é grosso, mano. E ele é bem maleável. Então não vai ter problema. Ele é muito bom. Eu tava teclando aqui com ele, testando, por exemplo. Ele é muito bom, mano. Então, olha. Pra jogo vai ser uma maravilha. Posso apostar isso com vocês, mano. Do fundo do coração. Vai ser uma maravilha esse teclado. Já vou começar a usar. Ele tem aqui também o regulador, né, gente. Que é meio que padrão, assim, ó. Com os teclados de hoje. Enfim, mano. O link vai estar na descrição. Lembrando que vai ter outros unboxings. Então era isso, gente. Deixa muito like. Se tu quiser review, comenta aqui. Então era isso. Deixa o like. Valeu, falou e fui.